Duas barras de crack que juntas pesam 2 quilos e uma balança de precisão. Segundo a polícia, a droga foi encontrada na casa do ex-presidiário Rodolfo Rocha Soares, 24 anos. Na casa de outro traficante, que conseguiu fugir, os policiais teriam encontrado cerca de 4 mil reais em dinheiro e 100 gramas de cocaína. O material e a prisão são resultado de uma operação conjunta do 4º e do 10º distritos e da Companhia Independente do Promorá. Esse dinheiro está sendo trazido aqui para a central de flagrante e um delegado vai analisar a situação do dinheiro e vai ser feito os procedimentos legais. A droga e o dinheiro foram encontrados no bairro Parque Sul, na zona sul de Teresina. O acusado preso já cumpriu pena por latrocínio e estava em liberdade desde 2009. Segundo a polícia, ele trabalhava para o traficante que fugiu do cerco policial e que seria um dos distribuidores de drogas na região do Vamos Ver o Sol e Parque Sul. A descoberta de boca de fumo lá é todo dia. Todo dia a gente vê que o pessoal denuncia, mas tem que monitorar para poder fazer o serviço bem feito. Agora nós vamos...